Lote, do lote 26 ao lote 29, voltamos com os veículos do Banco Santander. Oi, é Santander vendendo, tá na passarela. É o lote número 26, Voyage 1.61314. Lembrando que este veículo consta o crivo de sinistrado no documento. É sinistro. 18 mil reais eu tenho oferta online. E quem dá mais? 18 mil reais eu tenho online de oferta. E 2 e 4, 18 e 4 Santos eu tenho 6, 18 e 8, 19 mil. 19 e 2 e 4, 19 e 4 Santos eu tenho 19 e 4. E 6, 19 e 600 é online. E 8 voltou? 19 e 8 comigo, boné, oferta. 19 e 8 Santos eu tenho 19 e 20 mil online. 20 e 20 mil online por enquanto. E 200, 20 mil e 200 eu tenho 20 mil e 2 oferta. E quem dá mais? 20 mil e 200 eu tenho 20 mil e 2. É o lote número 26, Voyage 1.61314. em leilão. 20 mil e 4 e 6 online. 20 mil e 600 oferta online. E quem dá mais? 20 mil e 600 eu tenho online. E Biporano, Paraná. Bojado, tem buzina. 20 mil e 8. 20 mil e 8. Tem. 20 mil e 8, 21 oferta online. 21 e 200 também online. 21 e 200 eu tenho online por enquanto. 21 e 2. E quem dá mais? É 1.6 o Voyage 13 e 14. 21 mil e 200 reais. Eu tenho online por enquanto. 21 e 2. 21 e 200 eu tenho 21 e 2 oferta. E se não mais é condicional do Lima. E quem dá mais? 21 e 200 oferta online. Por enquanto. 21 e 200 e 4. 21 e 400 eu tenho de Ferraz de Vasconcelos. 21 e 4 e 6. 21 e 600 é São Paulo. 21 e 600 eu tenho no Voyage. Ainda condicional do Lima. E quem dá mais? 21 mil e 6 e 8. 22 mil. 22 eu tenho na plateia. 22 mil reais comigo, plateia. 22 eu tenho. E 2 e 4. 22 e 400 de oferta comigo. 22 e 4 é seu. 22 e 400 eu tenho de camisa preta. E 6 online. E 8 voltou. 22 e 8 eu tenho plateia. Oferta por enquanto. 22 e 8. 22 e 8 é oferta. Não mais. 22 e 8. 23 é online. 23 mil reais. Oferta online. 23 eu tenho online por enquanto. 23. 23 eu tenho mesmo. E autorizou eu vendo. Eu vou vender. 23 mil reais. Oferta online. Eu vou vender. Do Luma. E 200 também online. 23 e 2 e 4. Do Luma. 23 e 4. Oferta online. 23 e 4. Eu tenho. Vou vender. Dole duas. Ninguém mais. 23 mil e 400 reais. A manuferta online. 23 e 4. Vendido. 23 e 4. Lote número 38. Voyage. 15 e 16. Está na tela. 20 mil e 500 reais. Eu tenho no Voyage. 20 mil e 500. Oferta online por enquanto. E quem dá mais? 20 mil e 500. Eu tenho online. 21 mil reais. Eu tenho e 500. 22 e online. 22 mil reais. Eu tenho online. E quem dá mais? E 500 também online. 22 e 500. Eu tenho online. É. São Sebastião do Paraíso. Em Minas Gerais. Mandando oferta. Alô Jacaré. 22 e 500. Eu tenho online. E quem dá mais? Alô José Lismar. Alemão. O software. Duarte e Wendel. Liniane. José Zacarias. Um gente vina. Um bom dia. 23 mil e 500 reais. Oferta online. E quem dá mais? 23 e 500. Eu tenho online. E se não mais? É condicional do Luma. 23 e 500. Oferta online. É o Voyage. 15 e 16. 23 e 500. Eu tenho. E se não mais? É condicional. Dole duas. 24 mil reais. Eu tenho. E 500. Também online. 24 e 500. Online. Eu tenho. E se não mais? É condicional do Luma. 24 e 500. Oferta online. 24 e 500. É condicional. Dole duas. E 20. Pode vender mesa? Autorizou. Eu vendo. 24 e 500. Eu tenho 25 mil. 25 mil reais. Eu tenho online. E 500. Também online. 25 mil e 500. Online. Eu vou vender. Do Luma. 25 mil e 500. Oferta online. 25 e 500. Eu tenho. Vou vender. Dole duas. É o lote 38. 25 mil e 500 reais. Online. Vendido. 25 e 500. Do lote 39 ao lote 43. É Omni. Vendendo. Haverá um acréscimo de logística de 250 reais para as motos. 400 reais para veículos de passeio e utilitários. Referente a logística. Omni. Vendendo. Lote número 39. É um Kleiser. É um PT Cruiser. 2008, 2008. Sistema de arrefecimento danificado. Sem alternador. Parte elétrica danificada. E faltando peças. Está lá. 9 mil e 600 reais. 9 mil e 600 reais. Eu tenho no PT Cruiser. 9 mil e 600. Oferta online. Por enquanto, 9 mil e 6. 9 mil e 600. Eu tenho online. E quem dá mais? 9 mil e 600. Oferta online. Por enquanto, é o lote número 39. PT Cruiser. 2008, 2008. 9 mil e 800. Eu tenho 9 mil e 800. São José do Ouro. Rio Grande do Sul. 9 mil e 800. Eu tenho online. 9 mil e 800. Oferta online. Por enquanto, é o 9 mil e 800. E se não mais? Estou pegando o condicional. Porque se me der 10 mil, eu vendo. Quem me dá 10 mil para vender? Dole uma. 9 mil e 800. 10 mil. Já tem. Vou vender. Dole uma. 10 mil reais. Oferta online. 10, 10 mil. 10, 10 mil. Eu tenho online. E se ninguém mais? Eu vou vender. E 200. Dole uma. 10 e 200. Eu tenho online. E se não mais? Eu vou vender. Dole duas. E quatro. Dole uma. 10 e 400. Eu tenho 10 e 4. A maior oferta. Por enquanto, 10 e 4. E se não mais, eu vou vender. Dole duas. E seis. Dole uma. 10 e 600. Eu tenho 10 e 6. Também online. E se não mais? E oito. 10 e 800. Dole uma. 10 e 800. Eu tenho, por enquanto, 10 e 8. 10 e 800. Eu vou vender. Dole duas. É o lote 39. 10 mil e 800 reais. A maior oferta. Sim e mais. 10 e 800. Vendido online. Lote número. Lote número 46. Releilão. Olha o caminhão. Scania. É um T-142. Está aí. Olha que beleza. 88. Leilão. Está na tela. Está sem câmbio. Sem chave. Motor não é original, mas está regularizado na base estadual. 11 mil reais eu tenho. A oferta online. Quem dá mais? 11 e 500. 12 mil. 12 mil reais eu tenho. 12 e 500 eu tenho. 12 mil e 500. 13 mil. 13 e 500. 14 e 14 e 500 eu tenho. 15 mil. 15 mil reais e 506 mil. 16 na primeira. E 507 mil. 17 eu tenho oferta auditório. 17 eu tenho. A maior oferta por enquanto. Não mais. E 500. 17 e 500 online. Quem dá mais? 8 e 500 eu tenho. 18 mil e 500 eu tenho. A oferta auditório. Por enquanto. 18 mil e 500 eu tenho. A oferta, oferta auditório. Não mais. 18 e 500 eu tenho. A oferta auditório. Dole uma. 18 mil e 500 eu tenho. A oferta auditório. E se não mais eu vou vender. Dole duas. 18 mil e 500 reais. A maior oferta. E se não mais. 8 e 500. É venda no Pilar. Lote 54. Agile 11 e 11 em leilão. 11 mil e 400 eu tenho. 11 e 4. A oferta por enquanto. Quem dá mais? 11 e 4 eu tenho. A oferta, oferta online. 6. 11 e 8 de pé. 11 e 8 eu tenho. A oferta auditório. Por enquanto. Quem dá mais? 12 mil e 200 eu tenho online. 12 e 4 e 6 eu tenho. 12 e 600 eu tenho. A oferta auditório. Quem dá mais? 12 e 8 online. 12 e 8. 12 e 8 eu tenho. A oferta, oferta online. 13 mil. 13 mil e 200 online. 13 mil e 2 e 4 e 6 eu tenho. E 8. 13 e 8 eu tenho. A oferta online. Por enquanto. Não mais. 13 e 8. 100 eu tenho. 13 e 14 e 2 online. 14 e 4 eu tenho. A oferta online. Por enquanto. Quem dá mais? 14 e 4 eu tenho. A oferta online. Por enquanto. Não mais. E 6 eu tenho. 14 e 600 eu tenho. A oferta online. Por enquanto. Não mais. 14 e 8 eu tenho. A oferta online. 15 mil. 15 mil reais eu tenho. A oferta e 200 eu tenho. 15 mil e 2. A oferta online. Por enquanto. Não mais. Dole uma. 15 mil e 200 eu tenho. A oferta online. E se não mais eu vou vender. Dole duas e quatro e seis eu tenho. E vou vender. E oito eu tenho. e vou vender dole uma, 15 mil e oito eu tenho, a oferta online e se não mais eu vou vender dole duas e 15 mil e oitocentos online a oferta 16 e 200, 16 e 4 online, uma 16 e 4 eu tenho, a oferta e 6 eu tenho, uma 16 e 6 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender dole duas e 16 mil e 600 reais, a oferta online, e se não mais é vendo lote número, lote 55, leilão, Fiesta Flex 15, 13 e 14 leilão, 13 e 14 10 e 4 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 10 e 400 eu tenho, a oferta e 6 e 8, 11 mil 11 mil reais e 2 eu tenho e 4, 11 e 4 eu tenho, a oferta e 6 online 11 e 6 eu tenho, a oferta a oferta online por enquanto, não mais 11 mil e 6 e 8 12 e 200 eu tenho 12 e 2 eu tenho, a oferta quem dá mais, 12 e 4 12 mil e 4 eu tenho e 6 de pé, 12 e 8 voltou 13 e 8, 13 e 8 eu tenho, 13 e 4 13 e 400 eu tenho, 13 e 4 eu tenho a oferta, quem dá mais, sinistro média muda 13 e 4 oferta comigo, e 6 voltou 13 e 6 eu tenho, a oferta auditória e 8, 13 e 8 a senhora sabe que é sinistrado? 13 e 8 eu tenho, uma 13 e 8 eu tenho, a oferta auditória e se não mais eu vou vender 12 e 2 e 13 mil e 8 14 online, uma 14 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais, 14 mil reais 12 e 2 e 14 200 eu tenho 12 e 1, 14 e 2 eu tenho a oferta auditória e 4 online 14 e 4 eu tenho a oferta online e 12 e 1 14 e 4 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto e se ninguém mais eu vou vender 12 e 2 e 14 e 6 eu tenho e vou vender 12 e 1, 14 e 600 eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender 12 e 14 mil e 600 reais a maior oferta não mais e 8 14 e 8 online uma 14 e 8 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender 12 e 2 e 14 mil e 800 reais a maior oferta online e se não mais vai vendo lote 59 Sandero 13 e 14 leilão 10 e 4 eu tenho 10 e 4 e 6 eu tenho e 8 10 e 8 11 mil e 200 eu tenho e 4 11 e 6 voltou 11 e 600 eu tenho a oferta 11 mil e 6 eu tenho e 8 11 e 8 12 mil 12 mil reais eu tenho a oferta por enquanto 12 e 12 auditório não mais 12 mil reais eu tenho a e 200 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 12 e 2 eu tenho a oferta a oferta online e 4 12 mil e 4 eu tenho a oferta online não mais e 6 eu tenho a oferta online 12 mil e 600 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 12 e 8 13 mil de pé 13 mil reais eu tenho a oferta auditório por enquanto quem dá mais 13 e 13 e 13 eu tenho a oferta e 200 online 13 mil e 2 eu tenho a oferta online não mais 13 e 200 eu tenho a oferta online e 4 13 mil e 4 eu tenho e 6 eu tenho 13 mil e 600 eu tenho e 8 13 e 8 eu tenho online 13 mil e 800 eu tenho 14 e 200 de pé 14 e 2 eu tenho a oferta auditório por enquanto quem dá mais 14 e 2 eu tenho e 4 e 6 online 14 e 600 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 14 e 600 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 14 e 6 eu tenho a oferta online uma 14 e 600 eu tenho a oferta online por enquanto e 8 14 e 8 eu tenho a oferta a oferta auditório 14 e 800 eu tenho a oferta auditório 21 14 mil e 800 eu tenho a oferta a oferta auditório por enquanto Alô, mesa 14, 8, 15 eu tenho 15, 15 eu tenho e vou vender Uma, 15 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 15 mil reais A uma oferta Online, não mais Venda Lote número 68 Que assorrendo 3.3 e x3 15, 16 Tá na tela É sinistro de média monta Recuperado de alagamento Veículo blindado, respeitando a portaria Número 94 para os veículos Blindados, é submarino Em leilão, tá na tela Sorrento, 46 mil reais Eu tenho no filé 46 mil reais a oferta online E quem dá mais? 48 50 mil, 50 mil reais Eu tenho 50 em oferta 52 mil, é de mil mil 50 mil reais Eu tenho por enquanto 50 mil E quem dá mais? 50 mil reais a oferta Por enquanto É o lote número 68 Sorrento 15, 16 51 e 2 52 é online E 3 também online 53 mil reais Eu tenho online E 4 54 mil reais Eu tenho por enquanto 54 E quem dá mais? 54 mil reais a oferta Por enquanto Recuperada de alagamento 55 é online 55 mil reais Eu tenho 56 56 eu tenho Para ter oferta Por enquanto 56 mil reais Eu tenho na Sorrento E quem dá mais? 56 mil reais a oferta Para ter oferta Por enquanto 56 mil reais eu tenho E quem dá mais? Bolíuma 56 mil reais Eu tenho 7 57 online 57 mil reais a oferta online Por enquanto Bolíuma É o lote número 68 Sorrento 15, 16 Em leilão 57 mil reais Eu tenho mesa Empregão Empregão 57 Pode cair o incremento Para 500 reais O incremento agora É de 500 em 500 Sorrento 3.3 15, 16 Recuperada de alagamento É meu amigo Recuperada de alagamento E blindada Bolíuma Quem dá mais? 57 e 500 Eu tenho online 57 e 500 Oferta online 57 mil E 500 reais Eu tenho mesa 57 e 500 É mais um clique Eu vendo Quem me dá 58 e 500 Online Eu tenho 58 e 500 Online 59 da senhora 59 mil reais Eu tenho o platé Oferta por enquanto 59 e vou vender Bolíuma 59 mil reais Comigo plateia E 500 online 59 e 500 Oferta online Eu vou vender Bolíuma A redonda 59 e 500 Online Eu vou vender Doni duas É blindada E se 60 mil 60 mil 60 mil plateia Eu vou vender Bolíuma 60 mil reais Eu tenho na platé Oferta por enquanto 60 e se não mais Eu vou vender Doni duas É o lote número 68 E 60 mil e 500 Online Bolíuma 60 mil e 500 Oferta online E um 61 eu tenho na platé E vou vender Bolíuma 61 mil reais Eu tenho na platé Oferta por enquanto 61 e se não mais Eu vou vender Doni duas É o lote número 68 E 61 mil reais Comigo plateia 61 Parabéns vendido 61 mil Lote número 69 É um T-Cross Sense TSI 2020 Sinistro de pequena monta Tá na tela? Eu tenho oferta de 34 mil reais Oferta online no T-Cross E 535 mil 35 mil reais Eu tenho 500 online 36 eu tenho de vermelho Oferta 36 mil reais Eu tenho plateia Oferta por enquanto E quem dá mais? 36 mil reais Eu tenho É o lote 69 T-Cross 2020 E 500 37 mil online E 500 37 e 500 Oferta Entrou primeiro online 38 mil E 500 38 e 500 Eu tenho na platé 39 mil online 39 mil reais Oferta online E 500 Voltou 39 e 500 Eu tenho plateia Oferta por enquanto 39 mil e 500 Oferta por enquanto 40 mil 40, 40 mil e 500 41 41 mil reais É online Pequena monta E 500 42 e 500 42 e 500 Eu tenho plateia Oferta por enquanto E quem dá mais? 43 e 500 43 e 500 Eu tenho online 43 e 500 Oferta online 44 mil Também online 44 mil reais Oferta online Por enquanto E quem dá mais? Bolíuma 44 e 500 Oferta online 44 e 500 Eu tenho online 44 e 500 Oferta online E quem dá mais? É o lote número 69 44 mil e 500 reais Oferta online Bolíuma É lance senhora? Vai ter que honrar os dois 45 online 45 mil reais Online É o lote número 69 T-Cross 20 e 20 45 mil reais A oferta online E 500 também 45 e 500 Eu tenho online E quem dá mais? Bolíuma 45 e 500 Oferta online 45 e 500 Eu tenho online Mesa 45 mil e 500 Eu tenho 46 Oferta online Por enquanto É um T-Cross 20 e 20 Pequena monta 46 eu tenho E vou vender Autorizou vendo 46 eu vou vender Dolíuma 46 mil reais Oferta online 46 mil reais E 500 46 e 500 Dolíuma 46 e 500 Oferta online 46 e 500 Eu vou vender Doni Duas E 46 e 7 47 mil Dolíuma 47 mil online Aonde? A senhora está dando lance? Eu estou vendendo O lote 69 A senhora está dando lance 47 mil Oferta online Eu vou vender Dolíuma E 500 47 e 500 A senhora comprou o outro Não tem cancelamento Tá? A senhora comprou o lote anterior Não tem cancelamento Se cancelar o outro Não compra esse Porque a senhora Porque a senhora mandou lance Que a senhora mandou lance lá no fundo Ok? 48 eu tenho online Resolve aí primeiro Depois manda lance 48 eu tenho online E vou vender Dolíuma 48 mil reais Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Doni Duas E 48 e 500 Online Eu vou vender Dolíuma 48 e 500 Vai ficar com os dois lotes? Você viu quanto é a multa? Já falou quanto é a multa? Faz a multa primeiro 48 e 500 Eu vou vender online Você resolve primeiro E depois você manda lance Por favor Tá ok? 48 e 500 Eu vou vender online 49 mil online Eu vou vender Dolíuma 49 mil reais Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Doni Duas E 500 49 e 500 Online Dolíuma 49 e 500 Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Doni Duas E 49 mil e 500 reais Online Oferta Se ninguém mais Vendido online 49 e 500 Lote número 71 Dodge Journey RT 1213 Sinistro de média monta Recuperado de alagamento É É blindada Respeitando também a portaria Número 94 Para os veículos blindados É submarino E leilão 20 mil e 500 reais Eu tenho oferta por enquanto na Journey 20 mil e 500 Oferta online E quem dá mais? 20 mil e 500 Oferta online Por enquanto 20 mil e 500 20 mil e 500 Eu tenho Ninguém mais? 21 mil 21 mil reais Eu tenho na plateia Oferta por enquanto 21 mil 21 mil reais Eu tenho Dolíuma Quem dá mais que 21? 21 mil reais Eu tenho na Journey É o lote número 71 Journey RT 12 e 12 e 13 em leilão E 500 online 21 e 500 online 24 mil e 500 24 mil e 500 24 mil e 500 25 e 500 25 e 500 Também online 25 e 500 Dolíuma E quem dá mais? 26 mil 26 voltou pra plateia 26 mil reais Eu tenho por enquanto 26 mil 26 eu tenho oferta E 500 online E 500 online 26 e 500 online Dolíuma 26 e 500 Oferta online 27 mil reais Eu tenho por enquanto 27 mil reais Eu tenho online É o lote 71 Journey RT 12 e 13 28 e 500 online Eu tenho 28 e 500 E autorizou eu vendo 28 e 500 Eu vou vender Dolíuma 28 e 500 Oferta online 28 e 500 Eu tenho online E vou vender Dolí duas Ninguém mais E 28 mil e 500 reais A mano Oferta online 28 e 500 Vendido online Lote número 168 Ráger 14 e 15 Sinistro Pequena monta Chassi Remarcado 60 mil reais Eu tenho Oferta online É moderna 60 mil Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais? 60 a 60 Eu tenho Oferta online Não mais 60 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais? Dolíuma 60 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto De mascar Eu incremento Para 500 Vai 61 eu tenho E o incremento É de 500 e 500 Agora Diesel Diesel Dizel 61 mil reais Eu tenho Oferta online Quem dá mais? O incremento Agora é de 500 e 500 Ela é de 168 Ráger 14 e 15 Diesel Cabine dupla 61 mil reais Eu tenho Oferta online E se não mais Estou pegando Condicional Dolíuma 61 mil reais Ah é? 61 e 500 Vende? Mais que ainda Mais que ainda Olha lá 61 mil e 500 reais É para vender É isso aí Autorizou Para vender 61 e 500 Já tenho Dolíuma 61 e 500 Eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Como é bom O teu zóio Bão, né? Dolí duas E 61 mil e 500 reais A oferta online É venda Música 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 Amém.